Bom dia galera, aqui é onde eu estou trabalhando aqui, essa obra que o senhor Elias me chamou para ajudar a fazer o telhado, estou filmando aqui, o Cássimo me fez durante, acho que foi dois anos, parece, Mármore, acho que vai colocar vidro, ou seja, não deve ser de vidro, a porta aqui também, aqui tem um quarto, Corte bacana, banheiro também, bacana o banheiro, estiro aqui, gostei desse estiro também, chuveirinha, top, primeiro, E aí você acha que essa pia vai ser desse lado, tem essa aí, aqui um quarto também, acho que tem jeito mesmo, parece, aqui a cozinha, jardim de inverno, bacana aqui esse jardim, e a área, aqui fora, também essa área de vidro, Essa, e aqui é a área de fora, e o chuveirão também, vai ter um chuveirão aqui, bacana, a gente fazer um churrasco aí com os amigos, bacana que eles tiram, Então é isso galera, vou mostrar aqui um pouco, Deixo de casa, que vai ser nada em cima, vou pagar essa coisa, quando tiver dinheiro ele vai crescer, parece, A ideia é essa, bacana a casa, A ideia é essa, que vai ser nada em cima, 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 vai ser nada em cima